Vamos curtir a noite de patroa Passar a luz, mais beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca A noite fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca